Música Tenho os braços para abraçar-te, a volta para beijar-te, meus sonhos de ser felizes. Tenho almas de amor e rosas, de coisas maravilhosas, de tudo o que aprendi. Serão os dias mais felizes que nós dois vamos viver, um mundo de mil matices que o amor pode fazer. Tenho almas de amor, serão os dias mais felizes que nós dois vamos viver, um mundo de mil matices que o amor pode fazer. Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações e tudo para te dar. Tenho caminhos para ensinar-te, carinhos para entregar-te, se tu quiseres me amar. Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações e tudo para te dar. Te dar, te dar, te dar, te dar, te dar. Tenho, tenho, tenho.